Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Olha que a gente começa uma nova semana aí e que vem, né, cheio dos acontecimentos do final de semana pra cá, que apareceu coisa que não acaba mais aí, de repercussão de casos abordados, como de notícias novas também. E a gente vai começar a discutir tudo isso com o nosso time aqui, que começa com Vladimir Alves e os seus buchichos, hein, Cavlade? Boa tarde, Sra. Abrão, boa tarde a todos. Olha, exclusivo, dupla sertaneja flagrada em bordel. Já, já eu mostro. Bom, todo lugar de trabalho é trabalho, né? Vamos ver isso. Tá aqui também, Tiago Rocha, sabendo de tudo. Vem pra cá, Tiago. Boa tarde, Sra. Abrão. Olha, Gustavo Lima toma puxão de orelha de cantor sertanejo, Sra. Abrão. É mesmo? Eu conto e provo pra você. Bom, ele sempre merece puxão de orelha de Gustavo Lima, né? Vamos saber, já, já. E Felipe Campos com seus bafões. Bora trabalhar, Felipe. Boa tarde. E olha, o casamento arrasou, hein, Sra. Abrão. Arrasou, hein? Foi lindo. Foi lindo o casamento do João Kleber. Daqui a pouco o casamento do João Kleber e Mara Ferraz. Felipe tava lá, reportou tudo, tudo pra gente. Já, já. Se fica sabendo. Bom, nós vamos girar e a gente volta já, já. E volta com bomba. Em um minutinho. Não esqueça que aqui a tarde é sempre sua. Bom, de volta aqui ao nosso programa. Vamos começar a falar sobre um caso que deu muito comentário, rendeu muito comentário na última semana. A entrevista da revista Piauí, que a gente comentou aqui com vocês, lembra? Sobre o assédio sexual de Marcius Merlin em relação, né? Marcius Merlin em relação a Dani Calabresa. E aqui, finalmente, está a matéria já publicada. O que mais você quer, filha, pra calar a boca? Tem resposta do Marcius? Tem. Ele deu uma grande entrevista, uma entrevista de uma hora pro Maurício Sticer no UOL também. Mas aqui, olha, foram várias páginas, né? Tudo muito bem argumentado. Letra pequenininha pra caber tudo, vocês terem uma ideia. Tá aqui a matéria da revista Piauí em relação ao Marcius Merlin. Porque teve uma notícia que apavorou todo mundo no final de semana. A do Tiago Ramos, não é? O namorado da mãe do Neymar, era ex, parece que voltou a ser. E de novo a coisa degringolou. Vocês se lembram a briga no apartamento lá em Santos, em que ele atravessou a porta de vidro com um murro, foi parar no hospital, teve que fazer cirurgia. Foi ali que eles romperam. Depois não romperam muito. Depois veio a história de se jogar da janela do apartamento, que estava com muita depressão. E agora, nesse sábado, né? Todo mundo foi surpreendido com um vídeo que ele mesmo postou, todo ensanguentado, bastante alterado. Dizendo que lá em Cancún, pra onde ele tinha embarcado justamente com a Nadine, a mãe do Neymar, lá ele tinha sido agredido por três homens, né? Dois bateram no rosto dele, deram um soco na cabeça e o outro veio e deu uma facada no pescoço, fez um corte no pescoço dele. Vocês sabem que aí tem artéria, é uma parte super irrigada do nosso corpo, né? Qualquer corte ali pode ser fatal. Graças a Deus ele escapou. As pessoas ficaram muito em dúvida em relação a isso, porque esse menino, infelizmente, a gente pode falar, ele é um descontrolado, né? Ele tem só 22 anos e a gente já bateu muito nessa tecla aqui. Ninguém trata dele, ninguém, né? Pega, intercepta esse menino e o leva pra um tratamento interno numa clínica, porque ele pode estar não só com o processo de depressão, e ele vive falando isso, e quem diz que não seja verdade, como também ele pode fazer alguma coisa mais radical, porque ele se mete em creme, que ele é kamikaze, ele vai de encontro, né, a situações perigosas. O Bruno Talo, nosso repórter, conseguiu levantar essa história, a verdade, a encenação, é pra aparecer na internet, mesmo que fosse, gente, isso não é normal, isso não é natural, não é uma coisa sensata, né? Ele fala, ele vai, assim, se filmando, ele vai se deixando gravar, sangrando, e mesmo assim ele vai dizendo que ele tá em depressão, que dessa vez ele não fez nada, ao mesmo tempo que ele parece uma pessoa que é perigosa, ele parece uma pessoa, um garotinho absolutamente desprotegido. Ele não fala coisa com coisa, ele diz que ia voltar naquele restaurante, porque a briga foi num restaurante, pra se vingar, olha só, procurando encrenca de novo, né? E aí, ali você não vê, ele não fala nada de Nadine, especificamente, se ela tá com ele ali, se ela não tá com ele ali, isso tem uma história que o Bruno Talo vai contar pra gente, onde estava Nadine, pra vocês terem uma ideia, a gente tá colocando esse vídeo, ele é colorido, gente, o sangramento é uma coisa que choca de verdade, por isso que a gente tá colocando pra vocês, essa versão em preto e branco, né? Pra tentar dar uma amenizada, mas olha só a situação dele, não é, pelo que parece, sangue cenográfico, essa história tem desdobramentos que o Bruno Talo não vai colocar pra gente, tá? Eu vou só soltar um trechinho do vídeo, mas pra vocês saberem o que ele alega, o que ele tava dizendo naquele momento, que parecia ser, sim, de desespero, de descontrole, de choque, choque emocional, vamos ver agora, vamos lá. Galera, eu cheguei em um restaurante aqui de Praia de Carme, perto de Cancun, e porque não deixaram eu ficar, eu não fiz mal a ninguém, não provoquei ninguém, me bateu. Um cara deu uma facada nas minhas costas e eu quis tirar, eu chamei ele pra ele vir sem a faca, mas ele não quis vir. Eu tô fugindo dos caras, eu tô sangrando, galera. Pessoal, porra, eu nunca fingi de vítima pra vocês, não. Por mais que vocês não aceitem a realidade da vida e vocês tenham seus problemas, e todos nós temos, eu quase morri agora, velho, por algo que eu não fiz, e eu não sei como é que eu vou sair aqui do hotel e sair pro Brasil. Antes, vontade de mostrar meu rosto pra vocês porque eu tava muito abatido, mas eu falo um negócio, eu volto aqui no México, e eu tenho um número de quem fez isso. Olha como tá inchado, já deslocou minha mandíbula, o que eu preciso pra trabalho, e o que importa trabalhar numa hora dessa, velho. O cara só me deu um aqui, ó, tá sangrando, não sei se vocês conseguem ver, mano. E na hora que ele foi dar duas, a mulher saiu, e eu joguei ele muito longe, porque os dois caras que estavam me batendo, não tinha nada a ver, saíram, viram que eu joguei ele muito longe, e eu fiquei chamando ele pra vir. Vem cá, X1, vem sem faca pra tu ver. Dois caras batendo na tua cabeça é fácil, pra tu dar uma facada nas costas dele, agora vem X1 pra tu ver. Eu volto aqui, volto. Ninguém sabe da revolta, do que todo mundo passa. Então não julga, pra amanhã não acontecer com você. Eu posso ter magoado as pessoas, mas que eu magoei, e tive meus problemas, não foi porque eu fui um, um cara menos maduro, foi porque eu fui falho como outras pessoas são. Eu tô sozinho aqui, cara. Eu vim me recuperar de algo que mata muita gente, ninguém acredita. Eu só quero melhorar e dar a volta por cima disso, gente. Então eu falo pra vocês, por favor, para de criticar. Mas tudo bem. Ficará por isso não, filho. Eu vou sem nada, descalço, atrás desse filho de uma, abençoada de uma mãe, que me deu essa facada nas minhas costas. E tá aí, não é? Isso tudo foi o que ele postou no final de semana, no sábado, e que os filhos da Nadine, o Neymar e a Rafa, eles ficaram desesperados, não é? Quando viram esse vídeo, quando tomaram conhecimento, porque eles queriam saber onde é que tava a mãe, como é que tava a situação, se ela tinha alguma coisa, se isso tinha sido fruto também de alguma briga com ela, que ele teria deixado um hotel, ido pra esse bar, pra esse restaurante, voltado dessa maneira, mas depois eles descobriram, claro, conseguiram entrar em contato com a Nadine, que ela não tinha nada a ver com essa história, em termos, porque é o que o Bruno Tálamo vai começar a contar pra gente agora, não é? Bom, dá tempo de ouvir a opinião do pessoal aqui, Marmita? Vamos ver? Vamos pro Bruno primeiro, que aí vocês dão uma opinião já, com uma visão geral dessa história. Bruno Tálamo, boa tarde, viu? Que situação, hein? Que situação. Sônia Abrão, muito boa tarde aí pra você, boa tarde aos meus amigos do estúdio, um abraço pro pessoal de casa, ligadinho aqui no A Tarde é Sua também. Sônia Abrão, pois é, a partir desse momento, acho que tudo que vem a acontecer com esse rapaz, não é culpa da mídia, como ele sempre gosta de dizer, é culpa da família dele, ele precisa de internação urgentemente, os problemas procuram o Tiago Ramos, não é coincidência, não é um caso isolado, onde ele vai, termina em confusão. E aí na tarde aí do último sábado, no final de semana, aconteceu exatamente isso, ele foi até esse restaurante lá em Cancun, as informações que nós colhemos, com fontes muito próximas ao Tiago Ramos, é que toda confusão no restaurante, o Sônia Abrão teria se iniciado por conta da máscara, máscara de proteção do coronavírus. Pois é, ele teria entrado aí no estabelecimento sem a máscara, teria recebido uma advertência das pessoas que ali estavam, e aí começou uma desavença, um bate-boca, até que as vias de fato começassem ali, um quebra-pau danado, e ele entrou em luta corporal com duas pessoas, realmente, como ele alega aí no vídeo, e uma terceira pessoa veio pelas costas, ele já estava em desvantagem na luta corporal, um contra dois já é algo complicado, e aí veio uma terceira pessoa e desferiu uma facada, na região das costas, não seria nem na região do pescoço, acho que o sangue se espalhou pela região do pescoço, mas a origem ali da facada teria sido as costas. Você disse muito bem uma coisa, que muitas pessoas comentaram, que poderia ser fake, coisa e tal, quem toma a facada não fica gravando vídeo na internet, vai procurar ajuda médica, não sabe a gravidade do corte, se foi de raspão, se não foi, enfim, fato é que essa minha fonte confirmou essa briga aí no estabelecimento, agora tem tudo uma questão... Era real mesmo, o corte, o ferimento, o sangue, tudo, a história dele é real. Sim, dessa vez parece que não é nenhuma peripécia, né Sônia, que ele estaria armando aí para se promover, como ele já fez no passado, dessa vez essa briga teria realmente existido, e tem um ponto inicial, que você disse aí muito bem, que eu vou contar agora para vocês darem as opiniões de vocês aí no estúdio, por que que ele entra no estabelecimento sem a máscara, e quando começa ali uma advertência, uma chamada de atenção, já vira uma coisa ríspida, porque ele estava muito alterado, Sônia, por que que ele estava muito alterado? porque horas antes ele havia brigado com a Nadine, teria tido uma discussão muito séria com a Nadine, inclusive ela se separou dele na viagem, eles estavam num resort, a gente noticiou em primeira mão aqui no A Tarde é Sua, que eles fizeram essa viagem para esparecer, tirar todo o estresse, estava querendo se jogar do prédio, coisa e tal. Que não era a melhor saída para a situação, lembra? A gente ainda falou aqui, ele tinha que ir para um hospital, para uma clínica, não ser levado para uma viagem de lua de mel para Cancun, meu, já estava errado, olha aí os fatos, né? Exatamente, quem quer? Não pode internar os dois. Ah, eu falei isso também, internaria os dois se eu fosse o Neymar, fala. Pois é, Sônia, é lógico que não é o recomendável, uma pessoa que está em depressão, ameaçando se jogar de prédio, não se leva para Cancun, se leva para uma clínica, para um psiquiatra, para um psicólogo, não é vergonha nenhuma buscar ajuda, enfim. Oi, Fê, é o seguinte, a partir do momento que ele não vai para a rede social, e que nem ele fez o vídeo, e fala que a confusão toda começou por causa do, por ele não ter usado a máscara, na minha visão, é querer aparecer sim, porque ele não deixou, se você não traz essa informação, fica todo mundo colocando ele no papel de coitadinho, que ele simplesmente entrou no restaurante, por todas as peripérsias, que ele já fez até hoje, querendo realmente aparecer, obviamente que todo mundo fica sensibilizado com a história, olha, eles estão tentando machucar o padraço do Neymar, enfim, agora quando ele não fala, que ele não, que ele entrou num restaurante sem máscara, que vieram para cima dele, que tentaram agredir, que ele se separou da Nadine, aí sim eu começo a achar que realmente ele quis aparecer. Eu acho que... Aliás, tem até um complemento. O pessoal está achando ele, coitadinho, não está achando ele, que precisa realmente de uma assistência, e ali, ele não fala coisa com coisa, Felipe, sabe, não fala mesmo, o que ele fala, eu não fiz nada de errado, ele fala exatamente o contrário, né, então, sei lá, precisa... E eu não acredito nele, tá? Eu não acredito nessa história, eu não acredito, eu acho que... Felipe também não, e você também não. Eu não acredito, eu acredito que ele precisa de tratamento. Mas isso não é uma ação já, porque daqui a pouco, sabe o que vai estar acontecendo, Sônia Abrão? O povo é tão maluco, que daqui a pouco ele é homenageado em escola de samba, daqui a pouco ele tem programa de televisão, daqui a pouco ele está fazendo ponta de novela, e doente ainda. O caso dele é flagrante, de que esse menino é desequilibrado, ou está desequilibrado, poxa, desculpa, mas a Nadine tem filhos, não é? Ela deveria saber cuidar de uma pessoa, não estou falando nada em relação à diferença de idade do casal, não, porque isso é uma coisa que se resolve entre eles, eu estou falando da vivência e da maturidade, de poder olhar para um rapaz de 22 anos, e entender que ele não bate bem, nesse momento ele não está batendo bem, e que isso não vai terminar bem, sabe? Eu fico pensando a cada vez, que ele aparece no meio de uma encrenca dessa, que qualquer dia a gente vai ter que dar aqui a notícia, que esse menino morreu, ou ele se matou, ou ele foi assassinado, ele podia ter morrido no meio dessa história, para que deixar chegar ao extremo? Isso daí é um pedido de socorro atrás do outro, eu posso estar sendo ingênua, eu posso estar acreditando numa coisa que é por encenação, mas não me parece, e se essa for, as outras não foram, vocês viram que ele já foi parar no hospital, com um corte no braço, que ele também poderia ter morrido, numa briga com a Nadine, você sai daqui com o rapaz desequilibrado, briga com ele lá, ele vai ficar mais desequilibrado ainda, não estou dizendo que a culpa seja dela, dele ser assim, a culpa, entre aspas, foi ela ter voltado com ele, sabendo o tamanho da encrenca, sem tomar as atitudes que a situação pedia, não é? Amo o rapaz, quero voltar com ele, ele quer ficar comigo, ok, vamos nos tratar? A partir daí, quem sabe a gente possa recomeçar, não pegar as coisas e fazer com essa leviandade, com essa irresponsabilidade, com o que os dois fizeram, mas ele já é um caso, que daqui a pouco vai ser caso perdido mesmo, viu? Mas eu volto aqui já já, o Vlad quer falar, o Tiago, o Felipe quer continuar falando também, a gente tem mais informações ainda, com o Bruno Tala, como é esse respeito, tá certo? Bom, vamos retomar nosso assunto aqui, o Vlad ainda quer falar, fala Vlad. O Tiago falou que não acredita em tudo isso, o que aconteceu, eu acredito, e eu vou te explicar no que, eu acredito que isso tudo seja fruto, de um transtorno mental severo desse menino, sim, às vezes tudo isso que parece uma ilusão, parece que ele está criando, deve ser um desarranço, deve ter algo assim na mente dele, que não está em dia, ele, por exemplo, Você acredita que isso aconteceu? Eu não acho que aconteceu. Isso já faz parte da desorientação, lógico que não faz. Exatamente. Ele é um rapaz doente. Pode ser que tenha ocorrido sim a briga, como também pode ser que não tenha ocorrido a briga. Mas é normal a pessoa aparecer sangrando, gravando um vídeo, falando que se envolveu numa discussão? Mas aí é que eu quero chegar, porque se eu estou todo sangrando, amigo, eu vou é para o hospital, eu vou para o ambulatório, eu não vou ficar fazendo vídeo, para o povo se comover com sangrar. Porque você está atinando das ideias. É, exatamente, porque você está atinando das ideias. Ele não. Ele está, olha... Mas o sangue dele não escorre, gente. Na hora que a pessoa tem um transtorno, fala. Mas não responde por ela. E outra coisa, ele estava num momento sem a Nadine. Ele estava se sentindo sozinho no mundo e agredido. Então, o que ele faz? Ele vai para as redes sociais. Muita gente solitária faz isso. Muita gente, num momento de perigo, ou até quando quer se despedir da vida, faz isso. Entra, deixa recado, grava vídeo, porque tem uma multidão me assistindo. Tem gente que vai me socorrer, ou tem gente que vai me entender. Ou então, todo mundo que está me criticando, vai deixar de me criticar. De alguma maneira, ali, ele está pedindo... Agora eu vou falar um negócio. Eu acho que se acontecer alguma coisa com esse rapaz, a Nadine também é responsável. Porque ela está acompanhando absolutamente tudo isso, sentada no sofá da casa dela, linda e plena, porque ela é mãe do Neymar, qual o problema? Entendeu? Então ela está abrindo tudo isso acontecer. Se acontecer alguma coisa, agora a imprensa amiga, deveria começar a querer uma cautela tutelar, alguma coisa, desse rapaz em cima da Nadine. Não, ele precisa. Porque se ela está abrindo a mão, da possibilidade de levar ele para lá, levar para cá, porque em todos os momentos ela está envolvida. E ele não está batendo bem. Ele tem família. O Bruno vai falar sobre isso com a gente. O rapaz da coxinha. Eu acho que... Mas ela é culpada. Mas eu quero falar em responsabilidade. Você não tira uma pessoa de casa e leva para um outro país quando ele está no auge de uma crise, porque ele estava... Mas a gente falou isso primeiro. Nós falamos dele. É isso. Essa responsabilidade tem sim, porque ela é uma mulher madura e experiente. Ele tem 22 anos de idade e é um desequilibrado. Então, essa responsabilidade tem que ser cobrada dela. E eu acho que se o Neymar pode, e eles entram por tabela nessa situação, porque são filhos, em termos dois. Porque aquilo que eu falei, quer ficar com o rapaz, eles se amam, querem ficar juntos, vão fazer as coisas direito. Ele precisa de um tratamento. Ela precisa de uma orientação psicológica para lidar com ele. Então, tem dinheiro, tem estrutura para fazer uma coisa bem feita, completa em termos de tratamento. Não essas aventuras. não sair daqui para uma lua de mel que não vai resolver nada. Aliás, piorou a situação. Então, essa responsabilidade... Ela se equivocou, né? Eu acho que o Felipe tem razão. Essa responsabilidade tem que ser cobrada dela. Claro. Tem que ser cobrada dela. E a gente não está falando com gente ignorante, né, Sra. Não, não. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, eu não tenho esse conhecimento ou não tenho dinheiro. Porque, às vezes, você ter o conhecimento não significa ter o dinheiro também para conseguir. Claro que existem meios públicos que você consegue... Com o dinheiro, você consegue conhecimento porque você contrata a gente. Não, sim, mas, assim... É o que eu estou falando em termos de facilidade. Não, mas não é possível que ninguém do seio familiar ali ou dos amigos de verdade tenha falado assim, ó. Vem cá, Nadine. Tem alguma coisa estranha aí. Precisa de ajuda. Porque aquela primeira lá de Santos já soava muito estranho de quebrar a casa inteira. Que aí não foi, não foi, não foi, não foi. Tropeçou no tapete que caiu no chinelo que foi o cachorro. Que foi o rato. Entendeu? A partir dali já tinha que ter mudado tudo. É isso. A partir dali. Aí agora vai para uma viagem internacional desse jeito, pelo amor de Deus. Posse voa dentro do apartamento. E assim, e briga lá e o cara fica sozinho. Um bandinho. Sozinho. Ah, pelo amor de Deus. Fala. Olha só, né. O grande equívoco da Nadine nessa história toda a gente até trouxe, né, na outra vez que a gente comentou aqui no programa que minha fonte passou para a gente que ela se sente culpada pela depressão do Tiago Ramos porque foi ela que pulou fora do relacionamento quando as histórias aí tenebrosas dele começaram a vir à tona. Então ela cometeu esse equívoco. Ela se sente culpada por ter terminado o relacionamento e ter falado fora. Vai se tratar, caramba. Exatamente. Não é vergonha nenhuma por buscar aí ajuda médica, ajuda psicológica. Enfim, ela agiu de maneira errada e culminou nisso, né? Uma viagem que era para ser para desestressar num lugar maravilhoso num resort a cinco estrelas. Termina aí em toda essa dor de cabeça correndo até risco de vida, né? Sim. Uma facada, né? Uma coisa simples. E aí, só complementando a informação, eles teriam se desentendido, né? E a Nadine botou o Tiago Ramos para escanteio, viu, Sônia? Ela seguiu um caminho, ele seguiu outro, tanto é que ele foi para um outro hotel muito mais simples, nada daquele hotel requintado, cinco estrelas, coisa chique. Ele foi para um hotel muito mais simples, né? Que é o que ele poderia pagar. Tinha que botar no avião e mandar de volta. Tirou daqui e traz de volta. Sabe? Que história é essa agora, meu? Que isso? E ele desembarcou sozinho aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, viu, Sônia? Ainda bem que ele conseguiu chegar, né? Ainda bem que ele conseguiu chegar. Porque não é assim, gente. Você falou com ele? Conta, caramba. Conta. Coisa muito rápida, viu, Sônia? Liguei para ele, né, no domingo e perguntei antes de tudo. Tiago, ele tomou um susto com a ligação, quem está falando, coisa e tal. Como é que você está? Eu perguntei para ele. Não, agora estou melhor, estou me recuperando e tal. Mas foi uma facada mesmo? Foi de raspão? E aí ele estava respondendo para mim, né? Foi uma facada, mas não atingiu nenhuma parte ali da artéria, né? Graças a Deus. Que ele não corria nenhum tipo de risco, que tomou só uns pontos, não precisou de intervenção cirúrgica, coisa e tal. E aí do nada ele fez assim, alô, alô, ah, e já desligou na minha cara e aí depois eu não consegui mais falar com ele. A tática da Barcelona. A tática mesmo, né? É uma coisa muito assim. Eu entendo que ela tenha ficado traumatizada com esse relacionamento, a partir daquela briga lá em Santos, aquela coisa toda, a partir de lá, ao invés de ficar cultivando um sentimento de culpa, vai tentar entender a situação, procura, né? Uma orientação especializada. Nada disso foi feito e aí foi um equívoco atrás do outro que redondou nessa situação, que eu acredito, gente, que seja o último aviso. Entendeu? O último aviso. Se deixar rolar daí pra frente, eu não acredito que vai acontecer. Eu também acredito no equívoco. Nada de bom. Vocês acreditam em problemas espirituais? Porque a minha fonte diz que eu estava falando igual outras línguas. Desculpa, problema espiritual, você primeiro vai no médico e coloca o problema espiritual junto pra se cuidar. Eu acredito em problema espiritual e que se atiram pedra, vocês que sabem, vocês que façam o que vocês quiserem. Mas eu acho que... Eu acredito em tudo. Eu acredito que tem que ter médico, tem que ter cuidado espiritual, sim. Tem que ter trabalho. Eu acredito em tudo. Tudo, tudo que você possa imaginar pra melhorar. É pra melhorar? Então, beleza. Agora, o que não pode realmente é deixar a Nadine numa situação completamente intocável. Porque quem tira ele do sério, deu pra demonstrar aí, é ela mesmo. Porque se ela estivesse longe, deixando ele aqui no Brasil, nada disso tinha acontecido, né? Então, quer dizer, e tem outra coisa. Quando você dá uma facada, você vai pra um PS, você vai pra uma delegacia. Ok. Foi a parte que ele achou pra gritar. Porque, de repente, ele pensou assim, pelo menos se me matarem por aqui, eu já deixei registrado alguma coisa e não vou ficar à toa. Que coisa mórbida. O Vlad tem mais coisas pra dizer em relação a isso. E eu vou querer saber de você, Bruno, a questão da família desse menino. Pois é. Não é possível. A Nadine não é a família dele. Ele tem responsáveis por ele que teriam que estar agindo e não estão. Fala, Vlad. E se ele bebeu também. Nessa ocasião. O bebê ou o drogado. Alguma coisa tem. Alguma coisa, eu acho que ali também tem. Isso é verdade. Bom, voltando aqui, Vlad, completa o seu raciocínio antes de eu voltar lá pro Bruno. Então, nessa questão da viagem, isso tudo, depois o Bruno pode falar pra gente se ele bebeu ou não. Porque eu lembrei do caso do Irinaldo. Falou que parecia que quando ele bebia, ele ficava... Transpondado. Não tinha isso? Sim. Então, é o caso dele. Agora, com relação a Nadine, eu acho que ela, como disse a Sônia, se equivocou. Ela não soube escolher entre uma viagem e uma terapia. Sim. Uma econômica pro México não... Não, não é questão de dinheiro. Não, não. Eu tô falando que não tira, não te isenta do problema que você tá vivendo. Qualquer viagem, você pode ir pra cidade vizinha de São Paulo. Ela achou que pudesse dar uma nova chance, uma nova fase, que pudesse melhorar a situação dele. Olha, vamos viajar, você espalha nessa cabeça, daqui a pouco você tá melhor, a gente volta, taran. E não deu certo. O gatilho vem. Tem gente que acha que o dinheiro resolve muitas coisas. E não é verdade. Porque você pode estar passando por problemas que você relatou muitíssimo bem quando você fala de ele tá com aceleração e problemas psiquiátricos sérios e é verdade. Sérios, ele tá. O dinheiro, ele só faz você mudar de país e de local. Porém, o problema você vai carregar junto com você. Ele surgiu antes apenas como um vigarista, um garotão que tava dando golpes nas senhoras, carentes. Essa era a imagem, a primeira do Tiago Ramos. Conforme o tempo foi passando, a coisa eu acho que vai ficar ficando mais nítida, que ele era tudo isso mais o problema mental. Aliás, ele era tudo isso por conta de já ter uma personalidade desestruturada, por ter calcado em valores que são pantanosos, né? Não significam nada, efetivamente, de realização pra ninguém. Ele vive num mundo bem fantasioso, inclusive. Ele tem ausência de caráter. Você pode perceber que ele tem ausência de caráter. Eu não sei se ele conseguiu uma estrutura como ser humano, se ele conseguiu se construir, ou se alguém o ajudou, porque o papel de pai e mãe é ajudar aquele ser humano a se construir tijolinho por tijolinho. Eu acho que ele não teve essa formação. Então, você falar num caráter, eu acho meio precipitado agora, porque a gente não sabe como esse menino foi criado. Não tem essa construção, não é nem mau caráter, é ausência mesmo. Não tem nenhum tipo de personalidade disponível, entendeu? Mas posso falar um negócio? Eu acho que tá faltando uma pessoa em sã consciência, que é a Nadine, se manifestar. Porque se a Nadine não se manifestar e acontecer alguma coisa com esse menino, ela pode ser responsabilizada, porque não dá pra negar que ambos estavam no México, principalmente com aquele primeiro vídeo lá mostrando. Segundo, que ela postou foto do México, ele também postou foto do México. Então, é esse vídeo aí, ó. Então, assim, a Nadine, como a gente percebe que ela tem uma bagagem maior, uma consciência maior, Nadine, eu acho que... Ela é madura. É o momento de se manifestar. Procure seu advogado, se não quiser falar com ele, procure seu advogado, procure seu assessor de imprensa, enfim, mas que você se manifeste. Porque se alguma coisa acontecer, tudo pode cair nas costas dela. E não, e assim, e não adianta esconder. Deve estar tudo no nome dela. Passagem, contagem, publicada, entendeu? E é público e notório. E se ela se sente culpada, paga a terapia para os dois, para ele e para ela. Quem sabe ela tira essa culpa das costas. Isso mesmo. Agora, fala pra gente, ele tem família? Tem essa ligação, esses laços? Tem alguém que queira fazer alguma coisa por esse menino? Sim, Sônia, ele tem família, a mãe dele chama Ana Paula, eu tenho contato dela aqui, inclusive já liguei para a dona Ana Paula algumas vezes, tentando uma entrevista, justamente nos problemas que ele se meteu aí desde que ele surgiu para a mídia. Ele tem uma irmã também que é a Thalia. Enfim, é uma família, Sônia Abraão, que gosta dele, não é aquele garoto abandonado. Isso ele não é. Ele foi criado com a mãe, saiu de casa muito cedo para tentar os sonhos aí dele, na televisão e também na carreira de jogador de futebol. mudou de país muito cedo, rodou aí pela Europa, Estados Unidos, enfim, mas ele tem o amor da família, inclusive quando a gente entrevistou a Rita Cumprido, vocês lembram da Espanhola? Sim, sim. Exatamente, quando a gente entrevistou a Rita Cumprido, ela me mostrou os prints da mãe do Tiago Ramos, a dona Ana Paula, pedindo para que ela desesperadamente não trouxesse a história da agressão à tona que ia acabar com a vida do Tiago Ramos, que ia ser uma grande sacanagem se ela expusesse essa história da agressão e coisa e tal. Então, na verdade, ela quis ali botar para debaixo do tapete, mas acho que ela não... Isso aqui é o achismo, porque eu não convivo com a família. Não sei se ela tem essa atitude de chegar, ó, Tiago, para, vamos conversar, você está errado, você precisa de tratamento, não é possível que todas as histórias que você se mete, você é vítima, você é inocente, as pessoas são maldosas, a mídia também faz complô contra você, não é possível que ela possa pensar dessa maneira ainda, depois de todos esses fatos que estão acontecendo com ele. Ela deve ser uma pessoa muito simples também, sem maiores possibilidades na vida, que permitisse que ela socorresse esse filho, porque dizer eu amo, é meu filho, amar de longe, aí é fácil. Mas aí, se as pessoas forem cobrar isso dessa mãe também, vai saber que tipo de recurso, até emocional e de vida, ela teve, ou tem, para poder tomar a atitude necessária nesse momento. O que estava escrito psicologicamente? Quando ele estava tentando se matar, ou então, tendo aqueles surtos psicóticos no apartamento dele na Vila Olímpia, que a gente noticiou em primeira mão aqui no A Tarde é Sua, a mãe dele veio lá da Paraíba de Monteiro e desembarcou aqui para dar um auxílio psicológico, isso aconteceu. Precisa voltar, né? Agora ele está no Brasil e as coisas realmente serem encaminhadas. Só para encerrar, que eu tenho outra reportagem, não, aqui estava escrito alguma coisa psicologicamente no trecho do Instagram. Ele mesmo postou nas redes sociais que ele está precisando de uma auxílio. Olha lá, melhoria psicologicamente. Mudar e sair da zona de conforto te ajuda a superar seus problemas. Eu só busco uma melhoria, uma ajuda psicologicamente minha mesmo. Eu sofri e fui atacado, mas não irei julgar. O interesse que muitos falam sempre foi de ser uma pessoa melhor. E eu só vivi. Eu não pedi para ser quem eu sou, mas se sou, respeitem. ninguém merece ser desmerecido e humilhado. O mundo dá voltas. Me aguarde na próxima. Quem está humilhando é ele mesmo. Ele está se humilhando. Ele vai e volta, gente, até no texto. Exatamente. Bom, Bruno, cadê suas redes sociais? Fala para a gente. Vamos lá. Eu estou no Instagram, no arroba Bruno Tálamo e também estou no meu site, no brunotalamo.com.br. Muito obrigado, Sônia. Bom início de semana para todos vocês aí. Olha, duas notícias boas. Primeira, Cláudia Rodrigues acaba de ter alta. Segunda, a Fátima Bernardes, que passou por cirurgia ontem, pode ter alta ainda hoje, que é também uma ótima notícia. Graças a Deus. Vamos direto para o Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos no estúdio, pessoal de casa. Olha, gente, está formando um angu, na verdade, uma nuvem na relação da Marina Rui Barbosa com a TV Globo. A gente teve algumas informações essa manhã. A gente conversou com tanto pessoas dos bastidores da Globo, ligada ao núcleo de novelas, como também pessoas diretamente ligadas à Marina Rui Barbosa, que acabaram, de uma certa maneira, confirmando. O que houve? Eu recebi a ligação de uma fonte falando, olha, Lobianco, o contrato da Marina Rui Barbosa vai subir no telhado esse final de ano. Meu Deus. Nessa transição de 2019 para... Perdão, de 2020 para 2021. E ela vai ser comunicada, ela seria comunicada disso nos próximos dias. E aí eu questionei, falei, olha, mas ela já estava cotada para a novela, inclusive depois, né, de Nos Tempos do Imperador, já saiu até com excesso na mídia que ela faria ali no núcleo da Larissa Manuela com o Rafael Witt naquela próxima novela Depois dos Tempos do Imperador, que é o além da ilusão. Inclusive, isso já estava bem disseminado. O que aconteceu? E ele falou o seguinte, olha, Lobianco, o que eu estou sabendo por alto, e essa é uma fonte muito boa, apesar de ele não ter detalhes, ele falou que a Marina teria se sentido, a confusão teria começado quando a Marina se sentiu desconfortável em ter que fazer esse papel ali com a Larissa Manuela. Sim. É que parece que a Globo estaria forçando uma audiência para que haja uma comparação, principalmente pelas matérias que já saíram falando a nova Marina Rui Barbosa, a Intenção da Globo, é, que isso não tem nada a ver, mas ela teria ficado desconfortável pelo fato da estreia da Larissa Manuela ter que ser com ela ali com esse efeito de comparação. A Larissa Manuela, claro, já estreou em Dalvin Erivelto, a gente lembra desse trabalho, mas pode considerar que a estreia mesmo, esse cupé direito, seria com essa novela além da ilusão. E que aí, Sônia, meio que ficou um pouco cabulasa essa história nos bastidores, principalmente por tudo que ela já passou com o sétimo guardião. Claro, gente, pelo amor de Deus. E acabaram juntando duas coisas, a recusa dela em fazer essa novela com um alto salário que ela recebe, então veio aquela discussão de novo, de renovação e que ela teria que ser colocada nesse quadrante aí de receber por obra. Tá. O que eu fiz? Falei com uma pessoa, falei com a assessoria da Marina, e na assessoria da Marina só apenas confirma que ela tem contrato com a Globo, não entrou em mais qualquer outro detalhe, mas a gente conseguiu contato com uma pessoa que é diretamente ligada à Marina e que é uma fonte também incontestável, gente, que a gente pode colocar a mão no fogo. E essa fonte disse o seguinte, olha, Lubianco, realmente tem uma coisa acontecendo em relação às novelas. A Marina, ela não tem mais planejamento de fazer novela na Globo. Até o momento, ela está fora de programação de novela na Globo. tem dois produtos que ela está negociando ali, mas novela realmente ela está fora. E eu falei, olha, você tem muita intimidade com a Marina, o que está acontecendo? Porque a Globo também confirma que ela estava escalada, essa minha fonte que ela estava escalada e foi retirada, foi tirada mesmo. E ela falou, olha, rolou sim uma coisa que a Marina, ela não quer mais se sujeitar a algumas coisas ali na Globo. A Marina, ela já falou em alto bom som ali na Globo porque ela não aceita mais algumas coisas que tanto o diretor quanto o autor quer fazer com ela na emissora. Principalmente depois de tudo que aconteceu com o Sétimo Guardião. É o trauma do Sétimo Sentido, é, do Sétimo Guardião. E, Sônia, a palavra que usou foi essa, olha, abre aspas, a Marina não quis, não quis aceitar os convites que chegaram em relação às propostas presentes de novela. Como pessoa próxima da Marina, ela só não soube me explicar se a Marina recusou após receber os convites ou se ela se antecipou e falou na Globo que não tem a pretensão agora de fazer novela de acordo com outros planos que ela tem ainda dentro da emissora. Mas o que me chama a atenção para encerrar, Sônia, é que essa fonte foi enfática. Ela disse o seguinte, a Marina já deixou claro, ela não vai fazer o que alguns atores e diretores sonham em fazer com ela. Então, está uma coisa assim, meio nebulosa nessa questão de Marina com as novelas e a minha fonte da Globo disse que nos próximos dias a Marina poderia receber o comunicado que o contrato dela ficará por obra. Estou acompanhando essa história, Sônia, mas que tem o lembro, olha, tem. Você sabe até quando vai o contrato? Olha, o contrato, a informação que eu tinha que já havia sido renovado no ano passado por um tempo longo, mas que em face dessa recusa de novelas, em face de não ter mais planejamento para a Marina nas novelas, eu confirmei que teria um encaminhamento de um projeto para o Globo Play, a Globo está querendo rescindir esse contrato para trabalhar com ela por obra, porque realmente como não vai ter novela, ela ficaria obsoleta na emissora, porque realmente é de ambos os lados essa recusa dela com a novela agora, dela e da emissora depois desse imbrólico. Me dá um minutinho que eu sei que você vai falar de Patrícia Poeta versus Fernanda Gentil e vice-versa, mas eu antes disso vou dar recadinho aqui para vocês, tá? Bom, olha gente, feche os olhos aí e pense no seu maior sonho. É um carro zerinho na garagem investindo menos de 75 centavos por dia? Então pode parar de sonhar, porque ele vai virar realidade. Assinando o Rede TV Plus e investindo muito pouco, você pode ganhar treinos incríveis aqui na Rede TV. Todas as segundas, como hoje, aqui no nosso programa, você pode levar para casa um notebook e tem prêmios todos os dias na nossa programação. Então tá esperando o que para assinar? Além de concorrer a prêmios assinando o Rede TV Plus, você tem acesso a conteúdos exclusivos do seu programa preferido aqui da Rede TV. Tem enquetes e muito mais. E tudo isso investindo menos de 75 reais, aliás, centavos, né? Por dia. Então acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e fique ligado que já e já tem sorteio, tá certo? Bom, vamos voltar com o Bruno Tálamo, daqui a pouco tem buchicho, tem tá sabendo e também tem bafão de Felipe Campos, mas não é o Bruno, é o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, tá? Antes disso, só falar duas coisas, Glória Pires é a nova vítima de Covid-19 e a Poliana, mulher do Leonardo, também. Tomara que tudo transcorra de um jeito tranquilo para elas. Lobianco. Olha, Sônia, a gente vai esclarecer aqui um correio sem fio que fizeram nos bastidores do Projac, meio que na maldade que a fonte explicou para a gente, mas que acabou gerando um mal-estar ali momentâneo entre a Fernanda Gentil e principalmente com a Patrícia Poeta. O que houve? Quando a Fátima comunicou que ia se afastar em decorrência do tratamento do câncer, a Fernanda Gentil achou ali que ela, claro, seria a primeira opção ali para a substituição da Fátima, porque ela já tinha feito aquele workshop mais preparado ali para esse desafio do encontro e tal e a Patrícia Poeta também já está no EdCasa, ela já tem um produto na mão e a Fernanda estava ali obsoleta justamente cobrindo a Fátima. E isso não aconteceu, ela recebeu a notícia que a Patrícia Poeta cobriria esse espaço e ela acabou não de uma forma maldosa, mas de uma forma mais curiosa do que essa foi de conta, questionando ali a direção o porquê que ela não ocuparia também esse espaço, se teria algum outro produto para ela, mas o que teria ocorrido já que ela estava ali na primeira da fila, mas sem maldade, teria sido mais um caráter de curiosidade mesmo. E foi uma opção da direção, foi respondido para ela, olha, o diretor optou mesmo pela Patrícia Poeta nesse momento, mas fica aí que estou pensando em um vídeo show, já já pode ter uma novidade para você, mas não vai ser no encontro. Uma pessoa que já identificaram quem é, passou um correio sem fio para a Patrícia Poeta, falando que a Fernanda estaria questionando ali o porquê a Patrícia e não ela e fez isso de uma forma mais maldosa. E quando a Patrícia recebeu isso, pela forma que recebeu, ela estava próxima a uma pessoa e acabou falando ali, a Fernanda é uma invejosa. Rolou uma coisa assim. E a história foi crescendo, crescendo, ficou meio que um mal-estar até que correram ali nos bastidores para abafar, não deixar isso crescer e falar, olha, isso é correio sem fio mesmo de uma pessoa maldosa. Teve o questionamento, não foi nesse intuito, foi em caráter de curiosidade e houve uma corrida. Então, é o que eles falaram. Agora, a gente espera só que a Patrícia Poeta entenda que não foi nenhum caráter de questionador, questionar o posicionamento dela ali de assumir o programa. Foi uma curiosidade que tentaram atiçar, mas que pegou na ferida dela e ela teria comentado isso para uma amiga. Olha, mas que a paz a princípio está reinando ali. É, qualquer coisa uma liga para a outra e esclarece tudo e pronto. Diretamente, é isso aí. Não passa de fofoquinha realmente. Redes sociais. Estou no Twitter, no arroba Alessandra LB e no Instagram Alessandro Lobianco. Gente, obrigado. beijo Lobianco. Até amanhã o lado carioca do A Tarde é Sua. Vou dar dois recadinhos. Tem casamento de João Kleber aqui, uma reportagem muito especial de Felipe Campos. Nós temos muitas imagens que ele captou para mostrar aí para vocês, tá? E Buxicho, está sabendo, está sabendo Gustavo Lima que o Bruno do Marrone botou ele numa saia justa danada. E aqui, Buxicho é uma dupla sertaneja cantando em bordel. E aí, Glória. E aí, Glória. E aí, Glória. E aí, Glória. E aí, Glória, viu? Olha, então nós vamos descobrir quem é que vai levar para casa um notebook novinho, é isso? Vamos direto aí para o estúdio do Festival de Prêmios com o Carla Prato e Maurício Mendes. Cruza os dedos, pessoal, porque o ganhador pode ser você. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Glória. E aí, tudo bem, Sônia? Os meninos, o Vlad, o Tiaguinho, o Felipe, lindos. E você aí de casa, está gostando do Mundo das Celebridades? E o Festival de Prêmios? Presta atenção, hein, se você já fez plano, já fez economia, mas ainda não conseguiu realizar o sonho de ter um carro na garagem, presta atenção que chegou o seu momento. É isso mesmo, Maurício, chegou o seu momento, meu amigo, minha amiga, aqui no Festival de Prêmios, realizando o sonho de você. só precisa de menos de 75 centavos por dia, gente. É muito pouquinho para concorrer a um HB20 Sense 1.0 todo domingo. Mas esse não é o único carro, não, hein? Na noite de Natal, o Papai Noel pode descer a chaminé, sabe com o quê? Com uma BMW para você, zero quilômetro. Olha que luxo. Esse carro é do sonho de consumo de todo mundo. E ao final da promoção, você pode sair pilotando, gente. Uma Mercedes C180, o carro preferido dos artistas. Olha aí. Que carrão, hein, Maurício? E olha só, gente, para curtir as suas próximas férias, que tal uma super viagem no valor de 15 mil reais? Olha, para você ir onde e com quem quiser, no ano novo, você pode levar esse presentão. E o sorteio vai acontecer no dia 31 de dezembro, para você começar 2020 com tudo, 2021, ó. É verdade. E falando em 2020 agora, vamos soltar aquele notebook? Agora? Vamos. Meu Deus do céu. Estão de olho no telão, né? Ia do cruzado, hein, gente? Ó, você é assinante no RedeTV Plus, hein? 3, 2, 1, valendo! Vamos ver se esse CPF vai aparecer. É o seu ou não é? Número 1, 5, 3, 5, 7, final do CPF. 89, São Paulo, capital! São Paulo, parabéns! Parabéns! Olha, gente, eu vou repetir aqui o CPF. 1, 5, 3, 5, 7, final 89, saiu para São Paulo, capital. Não dá para ficar aí chupando o dedo, né, gente? Participe agora, pegue o seu celular, aponte a câmera para esse quadradinho que está aparecendo na sua tela, o famoso QR Code. É isso mesmo, assine Aguarinha, o RedeTV Plus e saia de carrão desse 2020, viu? Valeu, Sônia! Beijo, meninos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Beijo, Carla, beijo, Maurício. Os meninos também estão retribuindo os beijos. Beijos para vocês, Carla, Maurício! Valeu, viu? Bom, vamos falar agora de coisa boa mesmo, bonita, né? De a gente poder sentir coisas boas, mostrar coisas boas para vocês. Casamento do nosso querido João Kleber, nosso companheiro aqui da RedeTV, com a jornalista Mara Ferraz, que aconteceu sábado na casa de campo dela em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. O Felipe Campos estava lá, fez toda a cobertura para a gente. Pode começar a explicar, Felipe. Olha lá, chegou 16h34. João Kleber, maravilhoso. Antes, me segue aí, Felipe H. Campos, é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Piracicaba nunca mais será a mesma. Nunca mais. Depois que João Kleber começou a morar em Piracicaba, ou se uniu com o Mara Ferraz, Piracicaba não será mais a mesma. Realmente, como você disse, tudo de muito bom gosto, assim, absurdamente, tudo muito bem escolhido. Vocês podem reparar aí. Olha, esse terno foi o tal terno que o João Kleber comprou na Itália e está usando e usou realmente em toda... Olha, essa entrada foi realmente emocionante. Foi na hora que a Mara Ferraz, que é a jornalista e a noiva do João Kleber, entrou porque a cerimônia foi na casa dos noivos. Ela entrou com os dois filhos, com o João Felipe, que é o que está de terno mais claro, que está do lado direito, esquerdo, sei lá qual que é, e o João Pedro, que é esse que está de terno azul, entraram junto com a mãe. Um momento muito mais, muito lindo da cerimônia. E justamente foi na hora que ela se emociona, que eu acho que eu peguei muito pertinho, porque essas imagens também fui eu que fiz, tá, gente? Muito obrigado. Todas as imagens são suas, nós já acreditamos. Seu bom se der, eu fiz, tá, Felipe? Aí ela vai com o pai, né? Olha, na hora que ela abraça o pai dela e tem um momento que ela não se segura realmente, que ela dá aquele, como se diz? Suspiro. Fica embargada, aquele suspiro, né? Que esse momento realmente foi um momento muito emocionante, que foi a entrada da Mara, que é lindíssima, vamos dizer. A casa é deslumbrante, meu povo, vocês não têm ideia o que é... O PIB nacional estava na festa, então quer dizer, Sônia Abrão, Elias, Amilcar e Marcelo, enfim, estava realmente recheado de estrelas para lá de deslumbrantes também. Sônia Abrão também num vestido, num verde água. Um verde água maravilhoso. Gostei muito, com o cabelo preso, estava super bonita, mas Sônia quis seguir ainda mais os protocolos. Quando terminou a cerimônia, a Sônia resolveu se reservar e não ficou realmente até o final da festa. Elias ficou, enfim, todos eles... Ah, uma coisa que eu quero... Olha lá a Sônia ali, olha a Sônia ali. Eu do lado do Elias e da Elô Pinheiro com o Fernando. O cinegrafista é ruim, mas ali, olha o lado cinegrafista. O cinegrafista cortou a cabeça da gente. Olha lá, não é que nessa hora eu estava indo para lá, né, para pegar, e eu tinha muita gente na minha frente. Olha, e aí o que acontece, Sônia? O pessoal começa com muito mimimi na internet, falando sobre o uso de máscara, essas coisas. Ah, deixa eu parar lá. Durante a festa, todos estavam usando máscaras, e tinha um staff no evento, quando eles viam a pessoa sem máscara, eles chegavam gentilmente e pediam para a pessoa colocar a máscara para não ficar sem máscara. Ou seja, só foi retirado a máscara para a hora das fotos oficiais, na hora do casório, que a noiva não vai entrar de máscara também, né? E aí, realmente, o casamento foi lindíssimo. Lindíssimo. Esse aí foi o momento que... Olha, olha o Elias, esse elegante térreo. Olha só. Sônia branco, esse azul maravilhoso, olha. Eu gostei muito, muito, muito. Estava super elegante. A parte que eu acho que também selou aí o casamento. Espera aí, vamos ver. É. Para, 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 para. A entrega das alianças foi bem bonito. Receba essa aliança, ensinando o meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cinematográfico. Cinematográfico. Era uma das determinações. E a estrutura era totalmente voltada para a proteção, para a não contaminação. Era a história de álcool gel para qualquer canto daquela casa, máscara à disposição para quem quisesse ou tivesse esquecido ou quisesse trocar. O distanciamento era uma coisa mantida, só em termos do casamento, que os padrinhos ficaram em volta da piscina. Ali se ficava mais juntinho, mas nenhum ficou olhando para o outro, conversando com o outro, era todo mundo olhando numa direção só e todo mundo de máscara. E como eu disse, a estrutura para uma total segurança, ou o máximo de segurança que se pode ter numa questão de Covid, que é um vírus, assim, imprevisível realmente, às vezes se está cercado de segurança, de repente você não sabe, testou positivo. Essas coisas acontecem realmente. Mas assim, a estrutura, eles deram, o casal preparou não só a cerimônia e uma festa, cercado de segurança. Agora, cada um faz a sua parte. Muita gente prefere não usar máscara, muita gente prefere sair bonitinho na foto, aparecer legal no vídeo do Felipe, acha que naquele momento dá para tirar um pouquinho. Aí é da responsabilidade de cada um. Eu posso responder por mim. Não tirei a máscara um minuto sequer. Na verdade, um minuto, que foi no momento de tirar a foto oficial com os noivos, que foi outra coisa feita com muito cuidado. Tinha uma sala especial preparada para os noivos, que receberam cada casal de padrinhos em separado. Um casal por vez. Batia a foto, cumprimentava e tchau. E o cumprimento, só quem deu beijinho na noiva foi a Mauri Júnior, porque o cumprimento era assim, ó, beijinho daqui, beijinho dali, de longe. Também não tinha esse contato físico. Então, no que deu para ser feito com segurança, foi feito. Mas aí a gente atravessa justamente essa fase, em que as pessoas acham que cada um pode fazer do seu jeito. Eu fiz a minha parte, tenho plena consciência, me protegi e protegi os outros que estavam perto de mim, tomando as devidas precauções, e cada um responda aí pelos seus atos, né? É isso aí. E agora queremos teste de fidelidade para o João Cléber. Teste de fidelidade para o João Cléber. E é o infiel. E sabe de uma coisa? Eu vi muita gente fazendo a sua parte também, a própria parte, né? Sim, sim. Mas eu acho que é chato isso, porque a gente está vivendo já com um peso tão chato, aí você posta um negócio bacana na internet, as pessoas já atacam, entendeu? É que o pessoal está com tudo a flor da pele, realmente. É por aí, viu, gente? Mas, ó, parabéns. Eu acho que o casamento foi lindíssimo, realmente. Eu estava com saudades de casamento, porque... Eu acho que foi o primeiro... Felipe adora, ainda mais quando ele é convidado, né? Como foi o caso. E aí, assim, primeiro por quê? Porque eu acho que esse ano, realmente, eu acho que faltou isso. É a primeira vez que eu saio, né? Que eu vou para um evento, que eu vou realmente para uma festa. Primeira vez que eu saio também. Porque não teve mais. E mesmo se eu tivesse também, eu não fui. Então, assim, um beijo, Mara, um beijo, João. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigada mesmo. Parabéns, sucesso para vocês. E eternos amores, aí sempre. Exatamente. João, você sabe que a gente te ama. E agora a gente ama a Mara também, né? Porque ela te faz feliz, tá bom? Bom, de volta aqui tem o tal recadinho para mim. Vamos ver. Oi, Claudifãs. E oi para geral. Está tudo bem? E eu já estou em casa. Muito obrigada por todo mundo que orou por mim. E olha, falando em oração, eu quero que vocês façam, os Claudifãs e todo mundo, façam orações às 18 horas para a Nisete Bruno, que está lá sofrendo por um Covid. E eu espero que vocês se cuidem. Saem sempre de máscara, entende? Não deem mole. A Covid está aí, entendeu? Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Olha, rezem. Orem por mim, tá bom? Deus abençoe. Um beijo geral para vocês. Beijo aí. Não era recadinho para mim. Vocês me assustaram. Era um recado geral para todo mundo, para o público inteiro da Cláudia Rodrigues. Que bom. E já está em casa, né? Isso é isso. Boa notícia. Boa notícia, realmente. E hoje também a gente tentou fazer o melhor possível aqui o nosso programa. Tentou levar um pouco também de alto astral para vocês. Mas estava difícil por causa da perda da Tânia Plácido, né? Que vocês conhecem aqui do nosso programa, de todos os programas aí da TV, esses programas femininos, programas da tarde, que ela sempre foi uma grande merchandete, anunciando vários e vários produtos durante todos esses anos, né? Tiago, Bládio, Felipe. Pois é. A gente convive aqui com ela, conviveu aqui com ela e de repente, nesse final de semana, perder a Tânia como a gente perdeu. Mas que ela realmente descanse em paz, que as filhas dela sejam muito bem cuidadas aqui por aqueles que a amam também. Você foi uma querida, Tânia, para todos nós. Deus te dê um bom lugar. Tchau, gente. Uma salva de palmas para ela, né? É, exatamente. Tchau, gente. Tchau.